Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar como usar o Google Maps no Nescape. Primeiro aqui, você já conhece o nosso projeto, vou só vir aqui para mostrar um pouco mais, para você poder entender um pouco mais do projeto. Bom, este é o nosso projeto para fazer o teste de importar o Google Maps aqui para dentro do Nescape. Voltamos aqui para a parte frontal da casa, escolhi aqui uma boa posição, pronto, talvez aqui esteja bom. Agora eu vou mostrar qual seria o processo para trabalhar com o Google Maps. O primeiro passo seria vir aqui neste website, se você vem aqui neste website, está vendo aqui? Aí você primeiro precisa baixar este plugin, aí você clica aqui e vai abaixar o plugin, aí você instala ele. Uma vez instalado, você vai até o Google Maps, está vendo? Aí você só acha uma boa posição aqui da sua câmera de 360, então podemos escolher aqui nesta posição, pode ser qualquer localidade, você escolhe o ponto que fica melhor para você. Aí o que você só precisa fazer é vir aqui e copiar o link desta imagem, só vem aqui e dá o CTRL C, copia o link da imagem, pronto. Aí você vai iniciar esse programa que você acabou de abaixar daqui, você abaixa ele e inicia o programa. Aí o primeiro passo seria vir aqui em Tools, eu vou só apagar esse, vir aqui em Tools e copia este link para cá. Vou botar aqui, copiar esse link para cá, vem aqui e dá o paste, pronto. Aí ele já vai gerar o Panorama ID, está vendo? Aí você seleciona e dá o copy, pronto. Aí você vai vir aqui em Panorama, você está aqui em Tools, aí você vai vir aqui em Panorama Download, clica aqui, aí você vai colocar essa path da onde você vai querer salvar o arquivo, coloca o nome do arquivo, e aí você vem aqui, aqui vai estar sem nada, você vem aqui e dá o paste, cola essa path que você, essa ID que você pegou daqui, né? Copiar daqui e só coloca ela aqui nessa, nesse outro campo. Aí você seleciona o tamanho da imagem, que já vai ser o máximo. E depois é só clicar aqui em Download, eu vou mudar aqui para o número 2. E clica aqui para dar o Download. Aí você vai ver que ela começa a baixar a imagem. Aí é só esperar um pouco, até completar. E esse plugin, ele é free, para você abaixar. Pronto. Mais um pouco. A imagem está completa. Aí você pode ver aqui a imagem de 360. Aí você pode voltar para o Enscape. Aí dentro do Enscape nós temos esta opção aqui, Visual Settings. Você clica aqui. Aí você vai ter essa janela. E você já sabe que aqui você pode fazer várias alterações, certo? Aí você vai vir aqui em Sky. Está vendo? Sky. Aí você vai mudar aqui para Skybox. Uma vez que você seleciona Skybox, você vai ter essa opção para pegar a imagem. Clica aqui. Aí ele vai abrir um folder. Aí você vai ver a imagem que nós acabamos de abaixar. Elas são iguais. Vou selecionar aqui a primeira que eu fiz para testar. Aí é só dar o Open. Aí é só esperar. E você já consegue ver que a imagem do Google está aqui atrás. Está vendo? Essa é a imagem que a gente abaixou do Google Maps. Aí ela fica, dependendo da posição, ela fica muito boa. Está vendo? A praia ali no fundo. Aí a gente pode navegar. Aí o bom é que a gente consegue ver através do vidro as partes do projeto da imagem no Google Maps. Então ela fica melhor assim quando a gente consegue ver de dentro. Está vendo? Aí a gente consegue mudar o background da imagem aqui na piscina. Aí nós temos aqui a praia como sendo o fundo. E uma outra coisa boa seria se você voltar aqui no Enscape. Tem essa opção de rotacionar. Então você consegue rotacionar a imagem. Está vendo? Por exemplo, se é que for a praia e tiver uns prédios mais atrás. Aí você consegue rotacionar como achar melhor. Por exemplo. Vou colocar ali com o fundo do morro. Pronto. Então essas seriam diferentes formas de utilizar o Google Maps no Enscape. Então você pode conseguir inserir qualquer imagem do Google Maps dentro do seu Enscape. Aí você pode ver que o resultado realmente fica muito bom. Voltando aqui pra frente. Nós podemos ver aqui também. Por exemplo, se eu tiver um projeto que é diferente pra praia. Aí você pode ver como fica o resultado quando nós usamos o Google Maps. Indo pra fora. É claro que tem um problema de escala que aí já não fica tão bom, né? Por exemplo, as imagens de fora aí algumas coisas não batem direito, né? Mas, de uma forma geral, fica muito bom. E é rápido de trabalhar, né? O bom é que é bem rápido. Você abaixa e já consegue ver o fundo. Um fundo diferente, né? Então é isso. Essa é a aula de como usar o Google Maps no seu projeto de arquitetura junto com o Enscape. Agora, se você quiser aprender um pouco mais sobre o Rivet e o Enscape, no website da A Arquiteta, você vai encontrar este curso. Curso Projeto Fácil Beam Rivet, que você vai aprender como modelar rapidamente em Rivet e também usar o Enscape. É um curso rápido de 12 horas. Você pode ver aqui. Essa é a casa que a gente vai trabalhar, que você acabou de ver. Temos aqui algumas plantas de demonstração. E a gente apresenta exatamente como modelar esta casa inteira e criar a renderização com o Enscape. Aí você pode ver aqui o resultado final, que ficou muito bom. E aqui nós temos também esses QR Codes, né? Que você pode usar no seu celular para dar o scan dessas imagens. E aí você vai conseguir ver automaticamente uma imagem de 360 graus no seu celular. Então se você usar o celular agora com a câmera e apontar para esse QR Code, você vai poder ver essa imagem de 360 no seu celular. Bom, este seria um curso, o Projeto Fácil. E nós temos também o curso que é dedicado somente para o Enscape, para a Rivet. Este é um outro curso que só fala do Enscape com mais detalhe e todas as ferramentas e as melhores formas de trabalhar com o Enscape. Esse seria um outro curso que cobre mais a parte do Enscape e a parte do Rivet, como criar materiais para ficar com uma qualidade boa, né? Este projeto é um projeto bem grande. Você pode ver aqui. E aqui você consegue ver os resultados finais deste curso. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.